Yo, zaunitas! Bem-vindos, alô, barato! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e, finalmente, próxima campeã do Liga Fulagens Teaser aqui pra vocês em tempo real, mano! Se eu gostei é muito importante, deixa ele no começo do vídeo. Vamos dar uma assistida desse vídeo e fazer uma análise? Só dizendo pra vocês que, não, não será a iSold, mas terá muita relação com a iSold. Vamos dar uma olhada. É a bonequita, no caso, a próxima campeã, tá, clã? Ela foi criada pela iSold. A iSold costurou ela com muito amor e carinho. Botou ela ali no cantito. Só que aí a iSold vem a falecer, né? E a bonequita fica esquecida. Aí rola a maldição das ilhas. E ela se transforma em uma bonequita humana, praticamente. Tipo uma Oriana da vida, alguma coisa assim? Vamos ver se tem mais alguma coisa depois do vídeo. Aí a gente vai fazer uma análise. Vai ter mais, vai ter mais, vai ter mais alguma coisa. Certeza que vai. Não vai ter nada. Hip! Pô, Riot, não me deixa no hype não, mano. Mano, o nome da próxima campeã vai ser Gwen. Ela não vai ser iSold. Porém, vamos lá. O que a gente pode analisar desse teaser? Essa boneca foi feita pela iSold. A iSold é uma costureira, ela criou essa boneca. Só que aí, quando a iSold morre, presta atenção na morte da iSold, ó. A morte da iSold faz com que a alma dela se espalhe, ó. E parte dessa alma fica próxima à boneca, ó. Tanto que você vê que passou aqui, ó. E meio que tem um vínculo, como se tivesse um Hockrux ali, saca? Como se a alma da iSold tivesse se conectado a essa boneca. Então, a boneca pode não ser iSold, mas tem parte da alma da iSold. E ela se transforma quando a iSold entra nela, de certa forma. Ou pelo menos parte da alma da iSold entra nela, assim, transformando a boneca em um ser vivo ou um ser animado. E isso é interessante, porque a gente já tinha visto nos contos, né, que a alma da iSold se fragmentou. E o Rei Destruir tá meio que buscando esses pedaços, né, pra reconstruir ela em toda a Ruínia e Terra. E isso é uma coisa muito interessante que a Riot ainda não elaborou muito bem. E que provavelmente vai ser melhor elaborada agora nos próximos textos, né. E agora parte da alma dela deve estar na boneca. E a boneca, ela é uma... é extremamente ligada, né, ao casal. É ligada ao Rei Destruído, ligada à família deles, né. No caso, eu quero ver qual vai ser as relações que essa boneca vai ter com o Rei Destruído. E principalmente, né, com os próximos campeões. E eu achei muito legal isso, cara. Achei isso muito, muito, muito OP. E ela é uma personagem, né, com aquele negócio meio japonês, né, meio Lolita. Acho que vocês devem ter visto alguns personagens. Me lembra vários animes dessa personagem. Essa daqui é a imagem dela. Essa é a próxima campeã do League of Legends, a Gwen. E relacionado, sim, ao conto de Tristão e Isólita. Porque tem um personagem lá que é Gwen. E eu acho isso muito legal mesmo. É muito bom trazer essas teorias, aprofundar essas coisas. A gente pode não ter acertado na questão da Isol, mas foi mais ou menos, né. E pelo menos a parte teórica de Tristão e Isol ainda continua. Ainda cada vez mais, né. Uma lenda arturiana cada vez mais representada no League of Legends. E, mano, muito foda, mano. Estou muito animado aí. Estou muito hypado. E vocês, o que vocês estão achando? Estão gostando? Escreve aí nos comentários, beleza? Um grande beijo, um grande abraço. E a gente se vê depois. Tchau, tchau, tchau.